Olá, boa tarde, eu sou Lissa Carmona, CEO e curadora do ETEL. Estamos aqui hoje na ETEL Milão, no nosso dia de abertura de uma exposição lindíssima chamada Recetar a Modernidade, Reinstituir a Natureza, onde estamos fazendo um tributo muito especial ao Percival Laffer, que estará aqui conosco, que é apenas feito 88 anos e foi um dos maiores designs industriais do Brasil. Estamos também apresentando uma coleção maravilhosa com o Estúdio MK27, todo pensado a partir da utilização de resíduos, de sobras de madeira da produção do ETEL. E, por fim, uma coleção divertida, inovadora, sustentável com a Patrícia Urquiola. Para quem me conhece bem, sou embaixadora do design brasileiro, tenho como missão promover o legado dos nossos grandes autores, proteger a memória, promover o respeito. E nessa direção é muito importante a parceria que nós temos já de longa data com a Apex e com a Bimóvel, que sempre nos apoiam nessa semana de design aqui em Milão, e a mostrar o Brasil com toda essa beleza, com toda essa responsabilidade, com toda essa seriedade e com muito respeito.